30 anos atrás, começava a nascer uma nova moeda no Brasil. O real surgiu acompanhado de um plano que pôs fim à hiperinflação. Após sucessivas políticas fracassadas, o que parecia um sonho virou realidade. E, finalmente, o país construiu a base da estabilidade econômica que persiste até hoje. 1º de julho de 1994, o real entra em circulação. Do dia para a noite, o brasileiro passa a conviver com uma nova moeda. E uma nova realidade. Está fixo, gostei, então está bom o plano. O plano real foi o remédio para combater uma inflação de quase 5 mil por cento acumulada em 12 meses. E começou a nascer no ano anterior. Eram tempos de turbulência, mas a sorte do Brasil mudou numa sexta-feira, 13 de agosto. Após uma dança das cadeiras em Brasília, a equipe econômica que criou o plano real ficou completa. Cinco dias depois, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, levou o economista Edmar Baixa ao Palácio do Planalto para explicar as ideias ao presidente Itamar Franco. E eu falei para o Itamar, olha Itamar aqui, presidente, esse país é tão belíndia, mas tão belíndia que tem até duas moedas, uma para o pobre e outra para o rico. Só que a moeda do pobre derrete todo dia no bolso dele e a moeda do rico aumenta de valor todo dia nas contas remuneradas dos bancos. Durante três meses, o brasileiro conviveu com duas moedas, o Cruzeiro Real e uma versão virtual, a URV, Unidade Real de Valor, equivalente a um dólar. Já era parte do plano de combate à inflação. Olha, do ponto de vista de comportamento da população, foi extraordinariamente fácil fazer no que tanja a população. A população abraçou a ideia muito rapidamente. Ao estabilizar a economia, o Real garantiu um ganho de renda para o trabalhador. E o sucesso do plano na época foi simbolizado por dois produtos. O consumo de frango cresceu 40% de 1994 a 1997. Já as vendas de iogurte aumentaram 86%. Com menos inflação, caíram os juros. Houve expansão do poder de compra, do crédito e dos investimentos. O brasileiro experimentou uma nova relação com o dinheiro e sepultou a ideia de que inflação contribuía para o desenvolvimento econômico. Essa cultura ainda se encontra talvez na Argentina ou na Venezuela. Nós mudamos de patamar. Temos uma moeda de primeiro mundo e uma cultura de moeda de primeiro mundo. Um legado que ficou eternizado nessa dedicatória do presidente Itamar aos filhos de Edmar Baixa. Lembrança da reunião que mudou a história econômica do Brasil. Para Júlia e Carlos Eduardo, o abraço amigo e o meu desejo que peçam, entre aspas, muita velocidade, fecha aspas, ao querido pai, em benefício do nosso Brasil.